Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de biologia. Meu nome é Jova Erlein e o tema da nossa aula hoje vai ser sobre fisiologia humana. A primeira pergunta é, professora, o que é fisiologia? Para que ela serve? O que ela estuda? O que a fisiologia tem a ver com a homeostase corporal? Aliás, fisiologia tem diferença da anatomia? São muitas perguntas, né pessoal? Mas que serão respondidas nessa aula de hoje. Tá? Bom, primeiramente, tá aqui. A fisiologia humana, ele é um ramo de estudo sobre os principais processos que se passam no interior do organismo humano. Então, o entendimento desse ramo é o que traz ao estudioso da área o conhecimento sobre como os processos fisiológicos influenciam no funcionamento dos sistemas e processos do corpo humano. Pessoal, em outras palavras, a fisiologia humana, ela vai estudar a função, tá? Desses processos fisiológicos que vão ocorrer dentro do corpo humano, tá? Professora, o que são esses sistemas? Temos sistema cardiovascular, temos sistema respiratório, então cada um, o sistema, ele vai desempenhar uma função diferente dentro do corpo humano. Então, a fisiologia, ela tá com foco, enfoque nisso, né? A função desses sistemas dentro do corpo humano, tá certo? Bom, então, para organizar o entendimento de uma estrutura tão complexa quanto aos organismos humanos, ele foi dividido em diferentes níveis de organização. E esses níveis, quando em conjunto, garantem o ideal funcionamento do corpo humano. O organismo humano é constituído de diversas partes, que em conjunto, garantem o seu funcionamento adequado. Pessoal, a pergunta é, quem são esses meus níveis de organização? Olhando aqui na imagem, temos o átomo, que é o nosso primeiro nível, tá? Seguido aí pelo nosso colega molécula, temos a organela, célula, tecido, órgão, sistema e, por último, o organismo. Esses níveis todos vão trabalhar de uma forma adequadamente, né? Para que o nosso organismo funcione aí adequadamente. Seguindo aí para o próximo slide, como é que são estruturadas e em que sequências esses níveis estão? Então, temos aí o átomo, nosso primeiro nível, certo? São as unidades básicas da matéria. Com isso, a gente tem a molécula. A molécula é uma estrutura química formada por dois ou mais átomos. E o conjunto de moléculas, pessoal, a gente vai ter as organelas. Tá aí o conceito, que é uma estrutura presente nas células que atua como pequenos órgãos. Me dá um exemplo aí de uma organela. Temos as mitocôndrias, os lisossomos, os complexos de Golgi. Isso aí são tudo organelas, tá? Que vai desempenhar pequenas funções dentro da célula. Que, aliás, é o nosso próximo nível celular. Temos aí a célula. Unidades funcionais, olha aí, estruturais dos seres vivos. Pessoal, com exceção dos vírus, né, que não tem célula, as células podem ser de dois tipos. Temos as procariontes, tá? E as eucariontes. Qual é a diferença entre essas duas células? As procariontes, pessoal, é aquela que não tem um núcleo definido, né? O seu material genético, ele fica ali disperso no citoplasma. Que é diferente do eucarionte. O eucarionte, ele já tem um núcleo definido, tá? Então, essa é a diferença básica. Tem outras diferenças de outros tipos de células, professora? Tem as unicelulares e os pluricelulares, conhecidos também como multicelulares. Qual é a diferença entre essas células? A unicelulares é aquela que só tem uma única célula. E a multi, né, ou pluricelulares, é aquelas que tem várias células. Uma diferençazinha aí, tranquilo de se encontrar. Com isso, a gente tem os tecidos. Quais são os conceitos de tecido? É um conjunto de células que desempenham uma função específica. Pessoal, no ser humano existe quatro tipos de tecido. Temos o tecido epitelial, temos o tecido conjuntivo, temos o tecido nervoso e o tecido muscular, tá? Então, esses aí são os quatro tipos. Com isso, o conjunto de tecidos vai formar quem? Os órgãos, que é uma formação composta pelo conjunto de dois ou mais tecidos. Me dê exemplos aí de órgãos. Temos o coração, o fígado, o básico. Isso aí são todos órgãos, tá? Que, em conjunto, vai formar quem? Os sistemas, pessoal. Conjunto de órgãos que interagem e desempenham uma determinada função. Então, quem são nossos sistemas? Sistema cardiovascular, sistema excretor, né, respiratório. Isso aí são todos os sistemas. Que, em conjunto, vai formar quem? O organismo, pessoal. O corpo humano, o ser humano em si, por completo. Tá? Então, esses aí são os níveis de organização. Tá aqui a imagem pra vocês, né? Tirarem um print, anotar. Então, esses aí são todos os sistemas do corpo humano. É um digestório, excretor, assessorial. Que, aliás, pessoal, vai ser esses sistemas que vamos estudar no decorrer das nossas aulas. Tá certo? Então, continuando. Professora, anatomia e fisiologia, tem diferença? Bom, essas duas são duas ciências, pessoal, complementares. Porém, eles têm um objeto de estudo diferente, sim. A anatomia, ela tá se preocupando em estudar os órgãos, os tecidos. Tá vivo ou não? Já a fisiologia é diferente. Ela tem o enfoque de estudar a função daquele sistema dentro do corpo humano para que funcione adequadamente. Ela pode ser mecânico, físico ou químico. Então, essas são as duas diferenças. A anatomia se preocupa com a forma dos órgãos e tecidos e a fisiologia com a função. Tá certo? E a homeostase, professora? O que seria a homeostase? Bom, primeiramente, a homeostase, ela deriva de duas palavras, né? De dois radicais do grego. Homo, que quer dizer similar, igual. Estase, que quer dizer estático. Em outras palavras, pessoal, né? Que quer dizer permanecer o mesmo, permanecer igual. Ou seja, está em equilíbrio. Se eu falei a palavra homeostase, já pensa logo. Equilíbrio, tá? E quais são as características gerais dessa homeostase? Primeiramente, é uma característica fundamental para todos os seres vivos. Pessoal, para um ser vivo se manter vivo, ele tem que estar em equilíbrio, tá certo? Para que o seu corpo funcione adequadamente. Não é à toa que a próxima característica da homeostase é equilíbrio, tá? Equilíbrio e homeostase. Quer dizer, saúde em dia também. Se o teu corpo está ali, tranquilo, está de boa, tá? Próximo. Seres vivos mantêm o meio interno diferente do meio externo. Como assim, professora? Pode me dar um exemplo? Posso? A temperatura corporal. Qual é a nossa temperatura média? É de 36 a 37 graus Celsius, certo? Se ocorrer alguma elevada temperatura de apenas 1 grau Celsius, o nosso corpo já começa a apresentar sintomas de algumas alterações das reações químicas. E qual seria o meio de tentar reverter isso? Um dos mecanismos que o nosso corpo procura de reverter a nossa temperatura é através do suor. Sim, pessoal. O suor, uma das funções do suor é o resfriamento do nosso corpo. Se o nosso corpo está apresentando uma temperatura elevada, os mecanismos da homeostase tentam trazer a temperatura de volta para que a gente não ocorra alterações dentro do nosso corpo. Até porque, pessoal, elevadas temperaturas corporais podem ocasionar sérios problemas, inclusive levar até o óbito, tá certo? E o tom, o que que mantém a homeostase? Temos a temperatura corporal, que foi o exemplo que eu dei, né? E os níveis de oxigênio, pessoal. Quando faltam os níveis de oxigênio no nosso corpo, o que que o nosso corpo tenta fazer para trazer essa oxigenação? Um dos mecanismos é o quê? A respiração mais rápida, né? Mais ofegante, para tentar trazer esse oxigênio para dentro do nosso corpo. Um exemplo é, quando você pratica exercício físico, você percebe que sua respiração fica mais ofegante? Isso porque o teu corpo está tentando trazer oxigenação para as tuas células e tecidos, tá? Isso aí é um exemplo de homeostase. Temos também níveis de glicose, né? Vocês sabem, pessoal, quando a glicose está desregulada no nosso organismo, ela pode ocasionar doenças, né? Podendo levar aí até diabetes. Então, qual é o mecanismo que o corpo, ele tenta nivelar esse nível de glicose? Pessoal, temos dois órgãos muito importantes. Temos o pâncreas, né? E o fígado. Qual é a função do pâncreas? Primeiramente, quando os nossos níveis de glicose estão lá no alto, né? Está muito alto. O pâncreas, ele libera um hormônio chamado de insulina em sangue. E isso faz com que os níveis de glicose dê uma caída. Ah, professora, e quando os níveis de glicose estão muito baixos, o que acontece? Quem vai entrar em ação vai ser o fígado. O fígado, ele vai pegar, né? Vai captar o glicogênio e vai transformar em glicose. Para que os nossos níveis de glicose voltem ao normal e o nosso corpo entra em equilíbrio, tá? Então, esses aí são um dos exemplos. Temos o outro, equilíbrio hídrico. Bom, a gente sabe que o nosso corpo, a porcentagem do nosso corpo é maior em água, né? Então, se as nossas células têm muita água, elas incham. E se tem pouca água, elas ficam desidratadas, né? Elas dão uma diminuída. Então, a miostase, ela tenta equilibrar essa entrada e saída de água nas nossas células, tá? E por último, temos aí a pressão arterial. Também é um dos mecanismos aí de homeostase. Se acontece alguma alteração no nosso corpo, a nossa pressão arterial sobe ou então diminui avisando aí ou então tentando equilibrar o nosso corpo, tá? Pessoal, com isso, a gente aí vai falar do sistema digestório, né? Que é uma das funções do nosso corpo. Primeiramente, qual é a função do sistema digestório? É absorver nutrientes dos alimentos e eliminar o que é desnecessário. Como é que isso acontece? Primeiramente, você vai lá comer uma comida gostosa, né? Isso aí é uma macromolécula. Quando você martiga e tritura, qual é a função? Qual é o objetivo? É transformar essa macromolécula em micromolécula. Por que, professora? Porque você não tem como colocar um grão de arroz, né? Os nutrientes desse grão de arroz no teu sangue. Então, a digestão é assim. Pegar esses nutrientes, macromolécula, triturar, passar pela digestão e transformar em micromolécula. Aqui no quadro, temos aí, ó, carboidratos. Carboidratos, pessoal, são encontrados aonde? Nas massas, em gerais, pães. Então, essa macromolécula, você vai triturar ele para transformar em quê? Em glicose, tá? Que é a glicose, que é a micromolécula que vai para o teu sangue. É esse o objetivo. As proteínas, no caso. As proteínas são encontradas aonde? Temos aí em carnes, leites, ovos. Isso tudo são ricos em proteína, né? Então, em proteína vai se transformar em quê? Em aminoácidos, tá? E os lipídios, são ricos em quê? Temos ricos em óleos, manteiga, certo? Tudo isso aí, quando são alimentados, vai transformar em micromolécula, que temos os ácidos gráticos, tá? Pessoal, então essa é a função do sistema digestório. E aqui, essa imagem para vocês, um mapa mental para vocês entenderem. O sistema digestório, temos a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e, por último, o reto, onde ficou antes. Então, qual é a função da boca aí? É o início de tudo, o início da digestão. Aqui, pessoal, a gente chama de digestão mecânica, tá? Só que na digestão mecânica, é a parte da trituração, martigação, tá? Só que a partir do momento que esse alimento se mistura com a nossa saliva, né? Ela vai se transformar numa digestão química, tá certo? E a partir desse momento, essa comida misturada com a saliva, ele vai ser chamado de bolo alimentar, tá certo? Que vai seguir para a faringe, que é uma estrutura comum do sistema digestório e sistema respiratório, tá certo? A comida, o bolo alimentar, vai descendo pela faringe, vai sendo empurrado até o esôfago, que conecta-se, né, a faringe com o estômago, que vai ser realizado pelos movimentos peristálticos. Pessoal, a partir do momento que esse alimento é empurrado, né, pela faringe, o esôfago, ele faz esses movimentos peristálticos, que são involuntários. Então, todo o nosso sistema digestório é realizado em movimentos peristálticos, tá certo? Para que o alimento siga aí o seu curso, tá? No esôfago, vamos chegar ao estômago, onde tem aí o suco gástrico, que é ácido, tá? São encontradas aí uma pepsina, né, que é uma enzima aí que se encontra, que é a digestão, que vai fazer a digestão de proteínas. Pessoal, a partir desse momento, o que era bolo alimentar, agora vai virar uma quimo, tá? Não é chamado mais de bolo alimentar. Do estômago, temos a sequência do intestino delgado, tá certo? Que aí tem o duodeno, os gésionos e o hílio. Nessa parte aí, vai estar fazendo, continuando, né, fazer a digestão de proteínas. Só que o intestino delgado, pessoal, principalmente na parte do duodeno, vai ter a participação de glândulas anexas, incluindo pâncreas. Por quê? Lembra que eu falei? O intestino, ele tá ácido. E o teu intestino delgado, ele não aceita acidez. Então, ele precisa do pâncreas pra diminuir. Então, o pâncreas, ele vai liberar o quê? Bicarbonato. Para que o processo de digestão aconteça tranquilamente, tá certo? E do intestino delgado, temos o intestino grosso, né, que é a absorção, reabsorção de água aí, tá, para o teu corpo. Nessa parte aí, tem o seco, tem o colo e tem o reto. Pessoal, esse seco aí é o famoso apêndice, que quando inflama, né, dá o apêndicite, que causa muita dor, tá certo? Pessoal, agora vamos tentar responder algumas questões do Enem lá do livro que vocês receberam, tá? Que aí, essa questão se encontra lá na página 61 do primeiro ano do ensino médio. Um pesquisador percebe que o rótulo de um dos vidros em que guardam um concentrado de enzimas digestivas está ilegível. Ele não sabe qual enzima o vidro contém, mas desconfia do que seja uma protease gástrica, que age no estômago digerindo proteínas. Olha aí, ó. Pessoal, sabendo que a digestão do estômago é ácida e no intestino é básica, ele monta cinco tubos de ensaio com alimentos diferentes. Adiciona um concentrado de enzimas em soluções com pH, determinando e aguarda para ver se a enzima age com alguns deles. Pessoal, o tubo de ensaio em que a enzima deve agir para indicar que a hipótese do pesquisador está correta é aquela que contém. Alternativa A, um cubo de batata em solução com pH 9. Alternativa B, um pedaço de carne em solução com pH 5. Alternativa C, uma clara de ovo cozida com solução com pH 9. Alternativa D, uma porção de macarrão em solução com pH 5. Ou bolinha de manteiga em solução com pH 9. Pessoal, presta atenção, a minha questão está dizendo que é uma que o estômago está digerindo uma proteína. Primeiramente aí, alternativa A, um cubo de batata é uma proteína? Não, então tu já descarta ela. Pedaço de carne é uma proteína? É, opa, então já analisa ela aí. Claro de ovo cozido é uma proteína? É sim, então tu já fica aí. Uma porção de macarrão é proteína? Não é proteína, tá? É um carboidrato. Bolinha de manteiga é proteína? Não é, é um lipídio. Então tu fica entre A, B e A, C. A questão é o seguinte, que a minha questão ainda fala. Que o meu intestino, ele tem que ser o quê? Né? Ácida. No estômago é ácida, perdão, e no intestino é básica. Então, entre A, B e A, C, qual dessas duas aí combina com a questão? Opa, alternativa B, né pessoal? Pedaço de carne em solução com pH 5. 5, né? No caso aí, ácida. Próxima questão. Ao contrário de que muitas pessoas acreditam, o estômago não é um órgão onde ocorre toda a digestão. Um tipo de biomolécula é digerida nesse órgão. Apesar de ele não ser o único, né, local onde ocorre esse processo, o composto orgânico que é digerido no estômago e o outro local de digestão desse composto são respectivamente. Alternativa A, lipídios e intestino delgado? Alternativa B, proteínas e vesícula biliar? Alternativa C, vitaminas e intestino delgado? Ou alternativa D, proteínas e duodeno? Ai, a alternativa E, proteínas e pâncreas. E aí, nessa questão, eu quero saber. Esses, né, esses macromoléculas, né, elas são digeridas tanto no intestino, no estômago, perdão, como no outro órgão. No caso aí, lipídios, ele é digerido no estômago e depois no intestino delgado? Alternativa B, nas proteínas e vesícula biliar? Alternativa C, D ou E? E aí? Alternativa D, né, pessoal? As proteínas, ela é digerida tanto no estômago, né, parcialmente, e ela termina ser digerida lá no duodeno, tá certo? Pessoal, então a gente fica por aqui, tá? Espero que vocês tenham aprendido aí os assuntos de hoje e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri